Fala galera que não tá daqui Fala galera que não tá daqui Eu tô fazendo mais um vídeo pra vocês E galera dessa vez aqui Tô trazendo mais um vídeo dessa vez aqui Tô trazendo o Incrível Mundo de Gumball A Pizza Gerdon Então é meio que um apocalipse Deixa eu contar a história primeiro né Primeiro é um apocalipse com o Larry Que o Larry, vamos dizer que o Larry Ele abandonou todas as lojas Como vocês podem ver nos episódios do Incrível Mundo Olha o Whatsapp né Todos os episódios do Incrível Mundo de Gumball O Larry trabalha em tudo E ele desistiu dos seus empregos Agora tudo em Almar virou uma bagunça Isso daí vai contar a história, quer ver? Então continue aqui Caiu um trovão, ai meu Deus Vai cair em cima da minha cabeça Aqui ó, vamos fazer uma história né Eu já passei do nível 1 É bem fácil né Que daí explica lá que o Larry saiu das lojas E etc Galera rapidinho já volto aqui Rapidinho que tá acontecendo aqui uma coisa Rapidinho tá Desculpa aí galera Aqui daí eu tô sozinha em casa Daí Eu não posso Daí eu tenho que ver se tem alguém ali Ali fora Me chamando né Tá Então Olha A gente tá na cidade do João A gente tem que derrotar o João Eu acho né Tá então vamos pro nível 2 Objetivos de níveis Eliminem a equipe adversária Sobreviva com o Gumball Eliminem todos os alvos Os alvos são aqui das coisas em vermelho Você pode atirar e tu ganha os pontos lá Tá bom Vamos nessa Você tem que se mover pelo A O S E o W Tá bom Eu tô com o K-Equipe Tô com o Gumball Com o Ricardo Do pai do Ricardo Tá bom Vamos usar aqui A Bazuca A Bazuca Uh Bazuca Muda Olha a potência do menino Né Cê é louca Chegueira Ó Nossa O cara voou E olha que aqui Tu toma dano de queda ainda Joguei ele pra onde Viu ó Você toma dano de queda Agora eu acho que Agora vai ser Um da equipe do João Banana Que agora vai atacar né Eu acho É um jogo bem legal Que eu acho Que dá pra fazer isso Que dá pra comprar as coisas Ainda tem que ver se Ainda funciona essa função Deixa eu ver Não dá Não dá mais pra ativar a Bazuca Vamos deixar assim Pra ver O que vai acontecer agora A vez de quem A vez do guarda O guarda é aquele ali A galera de roxo ali Que tá com o capacete Piradão ali Não vai acertar Não vai acertar O Darwin só olha Pra bala assim Ele Vai embora Vai embora Cê é louco Ó o Darwin Espanta a Bazuca Então se vai acontecer Alguma guerra apocalipse Apocalipse Fica perto do Darwin Vamos usar o Darwin Pra explodir aquele Tanque Ele que vai explodir Junto com o carinha Que vai explodir Junto com o Darwin Que vai explodir Junto com o outro carinha Que vai explodir Com o outro Darwin Que vai explodir Com o outro Darwin Pau Não explodir o coiso Mas deu 18 de dano No cara Tá Agora é quem Eu acho que é o Pai Ricardo Eu acho que é Ou não Pode ser outro cara Tá Eu tenho que esperar um pouco Porque eu não sei Se dá pra passar o turno Já uma vez Tá Agora é a vez de João Banana Hoje ele tá Pensei que era o telefone Da minha mãe Mas tudo bem É meio ruim gravar Por causa que daí Você fica gravando Você tem que atender Alguma coisa assim Que daí Eu tô sozinha aqui em casa E tem bastante coisa Pra fazer Sabe Eu tô gravando aqui Pra mostrar pra vocês Agora é a vez de Pai Ricardo Cê é louco Tive mais ideia Tive mais ideia Vou explodir essa banana Nem que o Pai Ricardo Se sacrifique né Você dá paz Você dá paz Pronto Os dois tiveram que se sacrificar Olha só Olha só Os dois morreram mano Os dois morreram Os dois se sacrificaram Tá ligado O cara ia dar um tiro Pum Os dois Foi muito cena de filme Essa daí hein Tá ligado Pum Nossa Mas foi muito épico Esse joguinho até que é legal Bem legal Bem louco Purgante Leite Nossa A lua tá verde Se você pode perceber lá Ó A lua tá verde Cê é louco Agora é a vez de Gumball Acho que eu devo falar Com a voz assim Não acham E vão ficar mais legal No vídeo Tá Então vamos nessa Vamos pegar aqui A bazuquinha Onde brincar É de Atirar para o alto E ver quem morre primeiro Prepara Que agora É a hora da bazuca Ó o cara O cara Deu uma revida ali Fantasticamente fantástica Ou ele morreu Morreu Faleceu Acabou Acabou Coitado do pai Ricardo Sacrificou Não Hashtag galera Pai Ricardo Das 2 Hashtag galera Ah Não conseguimos eliminar Todos os alvos Mas tudo bem Rapidinho Só quero ver Como é Tá o tempo Do Rapidinho Ver quanto tempo Tá o tempo Do vídeo Tá bom Continuar Deu um lag Zinha Que travou Nossa É igual a cena De filmar Pum Os caras Voaram Nossa Olha onde é Que tá o Gumball Mano O Gumball O Gumball Tem que ser Meio que metralha Tá ligado Vou soltar Vou soltar Um rojão Vou soltar Um rojão Tá ligado Um mini rojãozinho Tá ligado Ó Nossa Explodiu 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 Vai explodir O rojãozinho Ah Quanto clica Que merdinha Que merda Que merda Tô apertando Q W Caraca Gamba Eu não vou usar Mais isso daqui Tem que ser Perta Bom Pelo menos Conseguimos um alvo Eu acho que a gente tá em vantagem Né Então Vai tá Três a dois Vez de banana Acho Eu acho que ele quer vingança Com o pai Ricardo Não se sabe né Nossa Parece animação Antes não aparecia Não Pai Ricardo Não posso te perder De novo O cara não morre O cara não morre Não morre Não morre Não morre O cara não morre Mas essa daí foi muito mitagem Tá ligado O cara O cara Atirou a bombinha Depois a bombinha Foi embora Muito escroto Isso Agora é a vez Dorf O cara só tá com cinco de vida Vamos matar ele primeiro Dorf O exterminador Pronto Já morre né Faleceu Nossa o cara Tá ligado Que a gravidade É Quando você quer usar A gravidade Pode usar Quanto quiser Pode voar Por aí Sabe O cara morreu Morreu Fatality Faleceu Que pena Que não tenha Uma loja Que possa Melhorar Os itens Comprar Os itens Acho que tu vai liberando Né Não sei Agora a vez Do lendário O mítico Pai Ricardo Vamos lá Galera Hashtag Pai Ricardo S1 S1 Nada a ver Tá Vamos nessa Tá Hum Quando é que vai ser Pode ser minha chance Agora de atirar Vai ser agora Agora João Banana Pedindo galera Só pra ver Quanto tempo Tá o vídeo Tá Vamos rápido Vamos mais Essa partida Nossa João 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 Banan Tá Com raiva Do Pai Ricardo Não Nada a ver Não pode ficar Com raiva Nos outros Só por Deus Não vai acertar Não vai Não vai Tô falando que não vai Só se ele clicar No meio Não vai Não vai Não vai Não vai papai ninguém quer saber isso é né galera hashtag parricard s2 agora a gambol deste mito Nossa, mano Não, o cara consegue se quebrar Se levanta, Gumball Porra, mano Se levanta Não acredito Ai, Gumball Seu cabeça de mula Seu mula Isso, agora pode fazer um double kill Não, não vai conseguir aceitar, vai errar Não, não vai chegar perto de mim Porque não chega ao mítico Darwin Não vai chegar perto do mítico Darwin Não vai chegar Não Meu irmão cabeludo Eu juro que não vingarei Isso, eu não vingarei sua morte Nossa, mano Ela perdeu até a peruca, se é louco Ah, vai, vai Ah, ele perdeu 30 de vida Mas ele tem 100 Tá verde Darwin Tá, agora GG Easy GG Easy Não chore Calma Entendido Galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Porque isso foi meio escrutice Que eu fiz Se vocês querem mais uns vídeos assim Como vai terminar Acho que o João Banana vai ganhar, né Esse maldito Mas dá pra ver como é que é o tipo do jogo, né Eu até ganharia Só que eu tivesse Que se eu tivesse mais tempo Tá, galera Se eu tivesse mais tempo Para os meus vídeos, tá Porque o meu limite é de 15 minutos, né Então espero que tenham gostado desse vídeo Vem primeiro, valeu Falou E fui Hashtag S2 Pai Ricardo Morreu Não, não Não, não Eu tô perdendo muita gente Desceu embora Tchau Tchau